Contrabaixo de seis cordas. Será que esse contrabaixo é mais interessante? Será que esse contrabaixo é mais difícil de tocar? Afinal de contas, quais as vantagens e desvantagens do baixo de seis cordas? Você sabe disso? Nesse vídeo vou levantar algumas características do baixo de seis cordas para que você tire suas dúvidas e faça a melhor escolha no sentido de qual instrumento você deve adquirir ou se você deve mudar de configuração de contrabaixo. Bacana? Assista o vídeo que está bem legal! Roda a vinheta, frio! Fala Baixista, tudo bem? Rafael do Vale. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse instrumento aqui, o baixo de seis cordas, o tão falado contrabaixo de seis cordas. Vou apontar algumas características, algumas diferenças do baixo de seis para o de cinco e de quatro e com certeza você vai chegar ao final do vídeo sabendo um pouquinho mais sobre esse instrumento para você, de repente, caso queira migrar para o baixo de seis cordas, você toma uma decisão mais acertada. Se você chegou agora no canal, não esquece de se inscrever abaixo, ative as notificações para você ficar sabendo de todos os vídeos novos que eu lanço aqui no canal. Também dá o like, o curtir, ajude o nosso canal a entregar esse conteúdo para outros baixistas. Com certeza, se você dá o like, você ajuda o nosso canal a levar nossas aulas para o pessoal que ainda não conhece o toque mais baixo. E é claro, comenta abaixo se você gostou do vídeo, coloca os seus comentários, suas possíveis dúvidas que eu vou ler um por um. Qual que é a principal diferença do baixo de seis cordas para o baixo de quatro cordas e de cinco cordas? Eu vou começar do básico, número de cordas. Então, quatro cordas, o que você tem no baixo de quatro cordas? Essas quatro cordas do meio, corda Mi, Lá, Ré e Sol. Imagine que o baixo de quatro cordas é esse contrabaixo aqui, sem as duas cordas do extremo, né? Sem a mais fininha e sem a mais grave. Beleza, nenhuma novidade. O que que muda para o baixo de cinco cordas? Aumenta o cisão. Essa corda grave. Ok. E o que que muda do baixo de cinco cordas para os seis cordas? Apenas essa corda. A corda Dó, que é essa corda fininha. Beleza. Então, essa é a principal diferença em termos físicos, né? Quatro cordas, cinco cordas e seis cordas. Bom, vamos falar um pouquinho agora em termos de notas. Será que aumenta tantas notas assim, o baixo de seis cordas? O que que muda? Eu vou pegar as duas cordas que não tem no quatro cordas para você sacar que aumentam poucas notas. Isso mesmo. A gente tem a leve sensação de que pegou o baixo de seis cordas, você tem milhares de notas a mais e não tem. E eu vou te provar. O baixo de quatro cordas, né? Mi, Lá, Ré e Sol. Ok. Quando eu acrescento a corda grave, a corda Si, o que que aumenta de notas? Apenas cinco notinhas. Isso mesmo. Sabe esse misão aqui, ó, da corda Si? É o mesmo misão solto. Ou seja, o que vai aumentar nos cinco cordas é apenas essas quatro casinhas aqui e a corda Si solta. Então, ó, apenas cinco notinhas. Então, pra começar a conversa é essa. Quando eu acrescento a corda Si, eu acrescento apenas cinco novas notas, né? Notas mais graves. O Si, o Dó, o Dó Sustenido, o Ré e o Ré Sustenido. Daqui pra frente, é baixo de quatro cordas. Normal, obviamente, que tudo que eu tenho na corda Mi, eu tenho na corda Si. Beleza? Ok. Agora, o que que aumenta quando eu coloco a corda Dó, né? O Dózinho aqui? Também pouquíssimas notas. Vamos levar em consideração que o meu baixo é de 24 trastes, né? Então, vamos fazer uma analogia, né? Uma relação com o baixo de quatro cordas ou cinco também com 24 trastes. Ok? Então, o que que eu tenho aqui, ó? A última nota que eu tenho aqui, mais agudinha, é a nota Sol. Né? No meu baixo de quatro ou cinco cordas. Aí, eu peguei o baixo de seis. O que que vai mudar em termos de quantidade de notas? Eu vou achar esse Sol aqui, ó. Esse Sol aqui na corda Dó, na Dózinha, é o mesmo da corda Sol aqui na casa 24. Então, um, dois, três, quatro, cinco, mais cinco notinhas também, ao acrescentar uma corda a mais, né? Então, Sol. Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Então, resumindo a questão toda, quando eu aumento a corda Si, eu acrescento cinco notas. E quando eu coloco a corda Dó no baixo de seis cordas, eu acrescento também apenas cinco notas. Então, não é aquele monstro, né? Aquela dificuldade, mas como assim, né? Aumentou um monte de notas. Não. Cinco e cinco. Lembrando que essas notas são as mesmas doze notas, né? Então, se for para resumir, nós temos aqui, no baixo de seis cordas, as mesmas doze notas, né? Doze notas que nós temos na música ocidental, com um pouquinho mais de notas graves e um pouquinho mais de notas agudas. Então, essa é a principal diferença em termos de dificuldades, em termos de notas. Agora, como é que isso reflete no seu dia a dia? Obviamente que eu tenho mais opções de tessitura, né? Eu vou um pouquinho para o mais grave e um pouquinho para o mais agudo. Logo, teremos mais notas para expressar a nossa música, né? Para fazer a nossa música, ok? Agora, uma outra questão. Questão física, né? Questão do instrumento em si. Com certeza é inegável que dá diferença. Isso mesmo. O baixo de seis cordas, ele é mais difícil nesse aspecto. Afinal de contas, eu tenho que coordenar aqui seis cordas. Ou seja, eu vou ter que trabalhar mais o abafamento. Se eu estou tocando aqui no agudo... Eu tenho mais cordas aqui para cima, para abafar, para deixar silenciada, para que eu tenha limpeza. Então vai exigir do baixista, né? O cara que toca com seis cordas. Esse cuidado, né? Em abafar as cordas, deixar a coisa mais limpinha. Vai exigir que você cuide de mais detalhes. Diferentemente do baixo de quatro cordas. Ou seja, quatro cordas. Você tem apenas quatro cordas para administrar. Cinco, uma mais e seis. Seis cordas para você cuidar, né? Não só tocar, como cuidar da limpeza. No sentido de abafar as cordas para que o som soe limpo. Beleza? Então, essa seria, entre aspas, se é que podemos dizer, uma desvantagem dos seis cordas. Mais coisas para se preocupar, para que você deixe a coisa bonita, o som soando interessante. Ok? Bom, uma outra coisa interessante dos seis cordas, que eu acho que é uma facilidade. Tudo que eu tenho aqui no agudo, na corda sol, eu tenho aqui embaixo. Ou seja, o acesso a essas notas mais agudas é muito mais rápido. Logo, eu consigo fazer uma frase, de repente, que eu teria mais dificuldade para fazer aqui, mais fácil aqui. Então vou fazer aqui. Se eu quisesse fazer isso no baixo de cinco, eu teria que achar uma outra região, mais aqui no agudo para fazer a mesma frase. Então, tenho aqui embaixo, né? Tocando a minha música tradicional, né? Na posição normal, eu tenho, se eu precisar, notas mais agudas imediatamente. Então, essa é uma vantagem. Você ter acesso a essas notas mais agudas aqui na sua mão. Ou seja, você não precisa deslocar para encontrar essas notas. Então, eu acho isso, encaro isso como uma vantagem dos seis cordas. Outra vantagem, acordes, né? Para você harmonizar nas seis cordas. É muito mais bacana. Por quê? O fato de eu ter notas mais agudas, eu consigo fazer acordes mais brilhantes. Ou seja, com sons mais agudos que embolam menos. E quanto mais eu vou para o agudo, mais interessante fica. Então, para o cara que quer harmonizar, com certeza o baixo dos seis cordas vai ajudar muito mais. Eu vou fazer uma aula esse mês ainda sobre acordes no baixo dos seis cordas. E com certeza a gente vai poder aprofundar nesse assunto de harmonia, de acordes, no baixo dos seis. Então, outra vantagem é essa. Agora, a pergunta clássica que você deve estar pensando. Que baixo que eu uso para tocar samba? Para tocar axé? Para tocar rock? Para tocar funk? Essa pergunta é clássica. E eu respondo da seguinte forma. Tudo depende do seu gosto. Ou seja, o ser humano é um sujeito adaptável. Ele se adapta às situações. Ele consegue transformar as coisas e fazer com que aquilo faça sentido. Você vai ver cara tocando rock'n'roll com baixo de seis cordas e com baixo de quatro cordas. Você vai ver cara tocando samba com baixo de quatro cordas e baixo de cinco e seis. Na música instrumental, vai ter um cara que toca com seis cordas, John Patitucci. E vai ter o Jaco Pastores que toca com quatro cordas. Não tem regra. Então, a pergunta deveria ser ao contrário. O que eu consigo fazer com o baixo que eu tenho na mão? Se esse baixo estiver te satisfazendo, ou seja, se o baixo de quatro cordas, você consegue tocar com ele samba, rock, funk. E você curte isso? Está resolvido. O baixo de quatro cordas faz sentido para você. Não. Estou sentindo falta de notinhas agudas para improvisar. Os meus acordes não estão legais no baixo de quatro cordas. Eu acho que um seis talvez resolveria. Sim, pegue os seis cordas, teste, toque para ver se faz sentido para você. Legal? Então, sempre é interessante você não se apegar a regras. O baixo de seis cordas é apenas para tocar, sei lá, música instrumental e samba. Não. O baixo de seis cordas é para tocar o que você quiser, desde que você consiga tirar um bom resultado desse instrumento. Não existe regra fechada. Bora abrir a mente para que você consiga realmente tirar o melhor som do seu instrumento, independente de qual seja. Bacana? Então, essas foram as principais características do baixo de seis cordas. Obviamente que existem outras. Ah, uma que não pode faltar. O slap no baixo de seis cordas. Nesse caso, eu acho mais complicado. Porque as cordinhas estão um pouquinho mais juntas, nesse caso do meu baixo. E fica mais difícil de você acertar com precisão. É inegável a diferença de você fazer um slap no baixo de quatro cordas, no jazz bass, e fazer um slap no baixo de seis cordas. Dá diferença. É mais juntinho. Aquela coisa que eu falei lá atrás, de você abafar as rodas. Então, o cara que vai dar slap no baixo de seis cordas, vai ter que ter um trabalhinho a mais para poder limpar e acostumar com essa questão. E, falando em acostumar, tudo é questão de tempo, de vivência. Quanto mais você vive com isso, mais simples vão ficando as coisas. Bacana? Espero ter te ajudado. Compartilha esse vídeo com o seu amigo. E não esquece de acessar toquemaisbaixo.com.br para você estudar comigo no curso completo de contrabaixo. Boa sorte. Bons grooves. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.